A Fundação Renova, juntamente com a Secretaria de Educação de Mariana, inaugura novo espaço que vai acolher os alunos da escola de Bento Rodrigues, que foi destruída com o rompimento da barragem de Fundão. Os alunos da escola de Bento Rodrigues, que foi destruída pelo rompimento da barragem de Fundão, tem agora um novo espaço. A Fundação Renova, juntamente com a Secretaria de Educação de Mariana, inaugurou na manhã desta segunda-feira um novo espaço para abrigar os estudantes que estavam sendo assistidos na escola municipal Dom Luciano, no bairro Rosário. A escolha desse imóvel aqui, ela foi feita em conjunto com os pais de alunos, com a Secretaria de Educação, com os diretores e professores da escola de Bento Rodrigues. E a gente procurou em Mariana um imóvel que conseguisse receber, acolher os alunos de uma maneira confortável. Não foi uma busca simples, pelas características que um imóvel tem que ter para funcionar como uma escola, mas a gente entende que nessa casa aqui, eles vão conseguir planejar o futuro, planejar a vida, com todo o conforto, segurança e acolhimento que uma escola de educação infantil, de educação para o ensino fundamental, precisa para que os alunos consigam dar sequência aos estudos e ao programa de educação. O prefeito Duarte Júnior destacou a importância da nova escola para os alunos do Bento, mas espera que o lugar seja passageiro para eles. Hoje é um dia importante para toda a comunidade do Bento, eles estavam junto com os alunos do Dono Luciano, mas a gente sabia que eles precisavam no espaço deles, até para voltar a ter aquele convívio que eles sempre tiveram e vão ter, se Deus quiser, o mais rápido possível com a reconstrução do novo Bento Rodrigues. A Fundação Renova, junto com a Secretaria de Educação, buscou um local ideal, ouvimos a comunidade e somente depois deles autorizarem que fosse aqui. Então houve o acordo com o proprietário e hoje eles estão no lugar que eles merecem, mas nós esperamos que o poder público seja pelo tempo menor possível, para que o que nós queremos sim é que eles estejam no novo Bento Rodrigues, na casa deles de verdade. Para a diretora da escola de Bento Rodrigues, a transferência dos alunos para o novo espaço diminui um pouco os problemas por eles enfrentados desde a tragédia do dia 5 de novembro de 2015. Parte dos problemas que a gente viu depois do rompimento da barragem, em relação aos alunos, a questão do espaço, isso seja sanado agora, porque eles falam muito dessa questão do espaço para brincar, de uma escola só deles, de não ter que dividir espaço. Então eu espero que esses problemas sejam resolvidos com essa nova escola e que a gente consiga dar continuidade ao trabalho que a gente já desenvolvia lá em Bento.